E aí, pessoal, beleza? Fernando Braseiro. E hoje vamos aqui concluir uma etapa muito importante do jogo, que é capturar o Mewtwo. Eu não curto usar um lendário nos times, se deve ter visto, porque eu não estou com nenhum deles aqui, nenhum das aves lendárias e tudo mais. Mas, contudo, entretanto, porém, o Mewtwo é uma exceção, né? A gente curte muito ele. Pode até não usar ele no time, quem sabe? Mas eu quero poder ter ele na minha Pokédex. Então, vamos procurar o nosso amigo Mewtwo e ver o que a gente consegue ganhar de brindes e tudo mais. Graveler, muito bom. Graveler, vou usar o terremoto. Será que é o suficiente? Ah, faltou um de vidro. Alançar chamas, beleza. Aí. Vamos explorando, pegar tudo que eu puder de item também, enfrentar todo mundo que eu puder enfrentar. É uma Choke, nível 49. Muito bom. O Charizard está quase nível 60, o Vaporeon já está. Então, não preciso ter pressa de evoluir o Vaporeon mais. Se eu conseguir botar por menos metade do meu time nível 60, já está bem bom. Vamos pegar a Pipita. Vamos ver onde é que eu estou. Vamos ver, não sei se tem algum caminho. Aqui não tem caminho, mas de repente tem algum item. Não, às vezes é só um cantinho. Opa, um cadabro. Ah, isso é difícil não matar. Vamos ver o lançar chamas. Ah, dói. Vou parar de correr, vamos só virar. Não, nada ajuda ainda. Vamos subir. Vamos pegar esse itemzinho aqui primeiro. Vai que aqui já é o Mewtwo, né? Às vezes não é, né? Mas vamos descobrir, beleza. Vamos quebrando as pedras tudo. Devem ser alguns Parasects. Aqui é os Parasects, parece a Velma. Alguns são Gravelers, outros são só pedras. Mas se tiver mais um Graveler, Geodude. Daí já é mais uma experienciazinha para a gente ganhar. Aí limpamos a área. Geodude fraquinho, nível 36. Beleza. Mais um item na... Tá na feição ali. Geodude, se não são Paras e tu lança chamas, né? Ó, cadabra de novo. É que o problema é que meus pokémonos são muito fortes, eu sou muito fraco. Deixa eu ver o Raichu. Nossa. Onda Trovão. Aí, beleza. Paralisei ele. Esse é Cavalo. Cavalo não deve matar ele, né? Boa. Uh, merdito. Master Bola não. Master Bola tem dono. Aí, rapaz. Pegamos um Cadabra. Muito bem. Cadabrinha capturado. O Raichu foi pro saco, mas faz parte. A gente teve que sacrificar... Uh, Magneton. Eu já tenho. Carios. A gente precisava, né? Quer dizer, precisamos ainda da malpada na nossa Pokédex. É bom, né? Sempre é bom. Tá, eu vim por ali. Beleza. Uh, Primeape. Vamos voar pra cima dos Primeape. O nosso já tá melhorando. Tá colocando um nível interessante. O nível usável. O Charizard é nível 60. Beleza. Vamos bater o Charizard ainda mais um tempo. Enquanto ele aguentar. E com o Mewtwo. A gente tem aquele recurso mestre, né? Vamos pegar essa Pokébolinha aqui, né? Só pra garantir. Mais um Parasect. E o Primeape pegando experiência. Aí, tchau, Golbat. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Mais um itemzinho. Show de bola. Primeape de meu 55. Bom nível. Ainda tá longe do ideal. Uma Choke. Resta todos os ataques do Charizard. Não deixando nada pra trás. Noite, Broca. Se a gente tivesse a opção ainda de capturar uma Champ ou ele evoluir no nível, era uma boa. Eu gostaria. A gente já dá uma deslocadinha. Vamos ver agora o caminho. Primeiro caminho, será? Vamos ver. E aí, o ataque de fogo já era. E agora não consigo mais sair. Ah, acerta esse bar, caramba. Aí. Tá, aqui não tem nada. Devo estar no caminho certo. E o jogo tá me impedindo de avançar, então. Terremoto. Jairus. Um recurso a mais. Boa, mais um. G2 de nível 40. Vai falar Kito. Na verdade, tanto Pokémon aqui sem o mestre aqui já são mais fraquinhos, né? Eita, graças. Paralizado, não posso fugir. Tô errando o ataque, pelo menos eu não fico envenenado. Paralizado, tu não pode errar os ataques. Eu não posso errar os ataques. O terremoto não acerta. Aí, já foi pro saco. Dragonite. Ataque de aço. Fechou. Dragonite nível 56. Usupar o nosso dragão. Uma rajada de fogo. Deu ser o suficiente. Dragonite. É, mas por status, né? Ela nem é tão boa. Vamos lá por rajada de fogo. Beleza. Tá chegando, né? Aí, tá chegando. Uma zona ainda não explorada. Não lembro se eu tenho um ataque bom contra um de pedra. Então. Vamos na manha. Ataque de aço, pelo menos, contra os lutadores que vão vindo. Pelo menos, a gente tem uma pequena vantagem. Nervasca. Eu vou em acertar nessa porca, esse Nervasca. Aí. Eu preferi o Ice Beam. Se eu achar o Ice Beam, vou matar. Ataque de aço, com um pouco, com o lutador, pelo menos, é muito efetivo. Vai usar o quebra pedra, tá. Não vou me apegar com esses cadabro a mais. Dragonite. Nem que tem que usar dois ataques de asas. Vamos pegar esses locos. Tá bom. Vou pedir arrego. Vou chamar o Vapor. Esse aqui tem que ser do Vapor, o que é mais prático. Max Revive. Tem um itemzinho dando sopa ali. O Dragonite erra muito esse ataque. Aí, perível 56. Ele e o Dragonite já estão regulando. Bem agressivo, o ataque de aço. Ah, eu tenho o Electro, achei que nem tinha. Mas Electro, de maior dia, tu vai lembrar. Ah, filha da mãe. Só o Primeiro que ganha experiência. Beleza. Vim como não dá pra contar só com o status. Dragonite tá... Tá chinhoso. Não foi muito útil. Dragonite ainda. Vamos gastar um Reviver. Vamos botar ele pra trabalhar mais um pouquinho. Uma Elixir. Reviver. Botar o Dragonite pra trabalhar mais um pouco. Pode ser com meia vida mesmo. Não tem problema. Vamos trocar aqui. Vamos botar o Raichu pra cima também. Um Ditto. Um Ditto. E tem o Ditto. Agora... Partezinha. Ah, ali o Goldunk. O Goldunk é muito legal. Quer dizer, eu achei que seria mais legal. Mas eu gosto do... Olha ali, rapaz. Vou até dar um Save ali pra me garantir. Mewtwo. Agora o bagulho não entra. Aí... Opa. Para de brotar um Psydeck na frente. Mew. Boa... Rapaz. A Mewtwo ficou muito irada. Eu curti. Meio... Parece o Seshomaruco. No Yasha. E uns poderes psíquicos aí na mão. Curti. Curti nível 70. Masterball. Sem medo de usar. Aí... Já era. Mewtwo terá pouco de 10. Cara, o Mewtwo... Eu até vou levar no time. O Garnaval é o plano. Que é muito mais legal. Bora. Vamos usar aqui... Eu tenho o Cavar, né? O Raichu usa o Cavar. A gente vaza. Vamos subir aqui um pouquinho. Vamos descer ali. Recuperando esses bichos. E estamos aptos para a Liga Pokémon novamente. Vamos só fazer um voar básico. Planalto Índigo. Que é onde a gente vai enfrentar a Elite dos 4 novamente. Vamos recuperar bichinhos. Vamos guardar a nossa Vioplam. Que é a nossa Pokémon TM. Que nos ajudou muito. Vamos retirar do box 14. A Mewtwo. Beleza. O que temos de ataque na nossa bolsa? Vamos ver se tem uma Asa de Aço no Mediano. Tá bom. A bomba de Lando não. Trovão. Trovão. Eu aceri o Thunder. Era o Thunder. O ideal é que o Raichu aprendesse. E aquele Shockwave já está. Ele é ineficiente na Liga. E ele é um Pokémon elétrico. Então tudo leva ele para fazer. Quando ele choque. Beleza. Proteção. Garra de Dragão. Aí sim. Dragão Clown. De Asa. Rajada de Fogo. Cara. Eu vou tirar. Vou tirar o Nevasca. Porque é mais difícil acertar esse Nevasca. Do que o Garra de Fogo. Aí já é. Não tem muita coisa para fazer. Vamos no Mercadinho. Vamos vender. Os últimos TM que me sobrou. Aí. Agora sim. Vamos comprar. Vamos comprar. O Revive. Temos quantos? 49. Aí. 41. R$ 490. E um Full Restore. Vamos comprar 28. Beleza. Vamos dar no Save State. E partir para cima da Liga de novo. Essa aqui. Aqui os Pokémon usam tipo gelo. Então aqui. A principal arma aqui. É o Raichu. O Raichu ainda é o nosso mais fraco. Vamos ver se ele vai ser suficiente. Contra a segunda etapa da Liga. Lore Lay. Beleza. Fomos com o Dilgong. Pislone Wine. Pislone Wine. Aqui até o Primeape ajuda. Mas vamos tentar. Ah. Eu acho que ele não toma dano elétrico. Viajei. Vamos ver se o Vento Fogo é o suficiente. Boa. Vamos trocar o Charizard. Porque ele não pode ficar no outro turno. E como ele zo... Aqui. Ah. A Closter tá muito bonita. Aquele Terra de Fogo ali. O Vento Fogo. Ele é... O segundo turno. Ele fica incapacitado de atacar, né? Beleza. Olha o Trovão aí. Fazendo a parte dele. A Jinx. E a cruz Charizard. Vamos ver. Que legal ficar essa Jinx. Ah. Bem pequenininho mesmo. Usar o Lança Chamas vai ser o suficiente. Mas... Usar o Lança Chamas de novo. Ah, mano. De só. Charizard é pra chamar é um saco. Então vou ter que usar um Repara Tudo aqui. Eu acho que o Repara Tudo tira o Atração também. Eu não tenho certeza. Ah. Vai de Vento Fogo. Aí. Já. Não quero ser amarrado. Lapras. É o Raichu. Nossa. Que linda essa Lapras. Bora. Vamos usar o Trovão. Acerta. Raichu. Uh. Ai. Acerta. Não. Maldição. Tem que acertar. Vamos ver o Primeape. Primeape. Se acertar o Upcourt. Acho que a gente leva. O Rook não acerta. Aê. Boa Primeape. Numa 57. Aí sim. Vamos organizar nosso arsenal pokémonzístico. Cadê o Reviver? O primeiro Raichu. E o Repara Tudo. Vamos usar o Raichu. Opa. Vamos usar o Lizadol. E na Primeape. E na Primeape. Boa. O Nutil tá na dele ali. Vamos dar um Save. E bora. Agora é o Bruno. O Bruno. Se eu não me engano. Se eu mal me lembro. Ele começa já com Onix ou Steelix. Se for o Orix eu comecei errado. Se for o Steelix. Steelix. Nossa. Parece uma Samurai. Ficou muito legal. Ah droga. Eu tô com o Raichu na frente. Viajei. Baixa o Lizard. Vento e Fogo. Não vou nem dar chance. Hitmonchan. Dragonite. Esse é o ataque de asas. Nossa. Nossa. Maldito. Cara. Aí. Hitmonlee. A chance do Dragonite brilhar. Ele errou. Ele é bravo também. Machamp. Nossa. A Machamp é muito legal. Ela é saradinha. Vamos lá. Vamos testar o Mewtwo. Estela Cadent. Operação PC. Já era. Valeu para o Mewtwo. Muito obrigado pela ajuda. O Steelix. Ele é para um monte de tipo aço. Então o montador tem uma certa vantagem. Tem que acertar. Tá. Já era. Eu acho que o Vapor não deve dar conta do recado. Beleza. Já se for o Bruno também. Vamos agora. Recuperar nossos Bornequins. Vamos diminuir a velocidade. Só para ficar mais fácil. E vamos aí ver o Dragonite. Boa. Agora. Prepara tudo. Dragonite. No Primeape também. Agora vai ser aquela dos Pokémon Fantasma. A Agatha. Se não me falha a memória. Bora. Vamos tretar com ela. A Gengar nível 66. Esse é complicado. Ah já se foi do Escovador. Charizard. Boa. Acharizade. Conseguiu levar nível 61. Já volta a ser nosso mais forte. Misdrevolves. Já é de outra geração. Aí conseguimos levar também. Para Emape nível 51. Aqui para Emape é inútil. A gente não pode morrer. Vamos lá. Garra de dragão. Ajuda alguma coisa. Vai mordido. Para tudo. Esse Thunderbolt aí. Tá de sacanagem com a minha cara. Será que Mewtwo usa o seu psíquico nos ajuda? Já era. Que massa essa Crobot. Rapaz. Bem legal. Carinha de vampirinha. Curti. Arbok. Tá. Arbok é meu adversário para o Mewtwo. Beleza. Mewtwo. E eu falei. Eu não gosto de usar porque é um psíquico. Pokémon lendário. Mas contudo. Entretanto. Porém. O Mewtwo é a minha exceção. Eu adoro o Mewtwo. Acho que todo mundo que gosta de Pokémon gosta do Mewtwo. Quem gosta de Pokémon e não gosta de Mewtwo. Na verdade não está gostando direito de Pokémon. Vamos recuperar todo mundo. Agora vai ser o Lance. O Lance. Eu não lembro com o que ele começa. Então bora. Vamos dar um aqui de salvar esperto. Vamos tentar com o Lance. O Mestre dos Dragões. Do Pokémon. Guided. Perfeito. Se acertar o evento. Boa. Aerodactyl. Cara. Eu odeio. Eu odeio Aerodactyl. Mas ele é muito legalzinho. Fica legal. Ah. Fui para o saco já. Aqui eu acredito que tem que ser o Vapor. Boa. Vamos meter um Raio Aurora aqui nesse Dragonite. Droga. Vai Dragonite. Acerca esses ataques. Com isso. Com isso. Fala sério. Deixa eu ver. Esse Dragonite roubado dele. Aí. Hyper High. Perfeito. Não ia ter reação. Kendra. Que legal. Kendra rapaz. Puts. Vocês viram. Tá. Vamos. Botar o Primeape. E começar. A fazer aquela jogadinha de recuperar. Vamos reviver. O Raio Shoe. Ixi. E agora lascou. Tá usando o ataque. Para melhorar ataque e velocidade. Para E-Map. Vamos fazer então aqui. Já que vai ficar duro o negócio. Vai ficar complicado. Vamos usar o Dragonite. Hyper High. Beleza. Vamos de trovão. Ah. Fala sério Raio Shoe. Ah. Não pode errar ataque aqui. Cara. Que droga. Meu Deus. Cara. Para de errar ataque. Deutado. Meu tio tem que levar todo mundo nas costas. Tô com o Dragonite na mão ali. Meu 66. Deixa ele. Dá uma tretada com o meu tio um pouquinho. Meu tio aguenta. Aí. Ele tá com o Aerodactyl ainda. Só o Aerodactyl. Aí. Ó. Quem tem o meu tio no time. O bagulho fica mais fácil. Vamos lá. Vamos para a última aqui. Uma das últimas sequências de reviver. Porque estamos encerrando. Pessoal. Hoje é. A última gameplay do Moemon FireRed. Depois a gente vai. Voltar com. Outros Hackrons. Mas essa aqui especifica. Acaba hoje. Queremos nos tornar mestres Pokémon. Eu acho que é mestres. Eu não sei o meu personagem. O meu personagem é menina também. O meu personagem também é menina. Então. O time todo de meninas. Mestres Pokémon. Mestra Moemon. Boa Gary. Vamos lá. Ah não. É o Cass. Eu chamei ele de Cass. Herocross. Cara. Ficou estranho. O Herocross ficou baixinho. Parece uma Nanzinha. Então Herocross tem que ser no Charizard. Surge. Beleza. Levamos. Herocross. Blastoise. Cara. Blastoise. Vamos de Raichu. Na verdade. Teoricamente. É um que tem vantagem. Só é 20 níveis mais forte que o meu Raichu. Fia da mãe. Dragonite. Onda Trovão. Putz. Grila. Vamos lá. Blastoise. Tá me ferrando agora aqui. Vou ter que usar o... 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 O Mewtwo. O Tutuzinho. Tem que usar o Tutuzinho. Vai Mewtwo. Ah. O último que sei. O Tuzinho. Estrela Cadente. Eu tenho... O Elixir. Não é que recupera... Os PPs. Psíquico. Aí. Já. Ela casando. Ela psíquico. O psíquico não é muito mais forte que o dele. Vamos usar a recuperação. É desgraçado. Tá me tirando muito dano. Aí. Aí. Já era Mewtwo. Tyranitar. Tyranitar. Ele é Dark. Dark. Eu vou usar o... Eu vou usar o Primape, né? A gente tá evoluindo. Até o nível 59. Não vou usar. Dei é brabo. Nossa. Que legal. Essa Tantinitar. Achei que ia ser mais porradona. Mas... Então... Não. Filha da mãe. Por que usou a tela? Por que usou a tela? Ah, pessoal. Aquele bug maldito do quebratelha. Me atacou novamente. Mas vamos... Vamos já cuidar disso. Vamos privilegiar aqui o golpe corte. Vamos usar o Ether também no Mewtwo. Que tá ficando sem Psíquicos. Beleza. E agora a gente tem que lembrar que o primeiro é o Heracross, né? Já temos uma vantagem involuntária. Eu não perdi. O cara achou. Então vamos botar o Shardside pra frente. Vamos tirar esse item aqui do Primeape que já chega, né? Vamos dar o... Espechar pra... Pelo menos a primeira vantagem do Raichu a gente poder pegar. Aí. Vamos dar agora que ele salvar novamente. E vamos pra cima do Heracross. Aí. Vamos enfrentar o Kez agora sem erro. Sem bug. Meu Deus. Ah. Fala sério, cara. Vai tomar banho. Blastoise. Tá vindo igual a Blastoise. Tem raio de gelo, né? Maldito. Cara. Acerta o Natrovão que já tá bom. Ah. Que droga. Vai, Mewtwo. É contigo, cara. Não tem outra. Ah, Mewtwo. Boa, Mewtwo. Vai de Alakazam. Vamos dar nossa Repairation. Ah, não usou a tela aquela, né? Light Screen. Ah, Maldito. Tá usando ataque forte, Mewtwo. Putz, grila, cara. Levou, meu Mewtwo. Uau. Vai te danar, ô. Vai casando. Vai que ela casando capeta, é esse? Tá matando todo mundo. Vamos lá. Vamos usar o Reviver. Charizard. Pra mim é certo, porque ele leva num hit só. Vamos fazer aquele joguete ali, porque. Começa com essa roubagem aí de... Ah, burro. Viu, pra mim. Vamos ver o Mewtwo. Vamos ver o Charizard. Vamos lá. Agora sim. Agora tá ferrado na minha. Ah, rapaz. Pensando aqui. Mewtwo, 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 Ceter... Ó, Tiranitar. Tiranitar tem vantagem contra o Mewtwo, né? O Psíquico não vai afetar ele. Só que agora eu preciso do meu Vaporeon. Sobe aí. Não perde, Vaporeon. Não é louco. Aí. Levamos o Tiranitar. Ih, Executor. Vamos usar o Max Revive no nosso Charizard novamente. Temos poucos, então temos que usar tudo. Bolsa. Vamos reviver. Cadê o Reviver? Reviver... Dragonite. Tá. Podemos atacar agora. Vento e fogo. Boa, Jô. Esse foi o Executor. Arcanine. Ele tem só o Arcanine. Vamos tentar levar esse Arcanine. Vamos dar Trovão. Beleza. Vamos na manha. Garra Dragão faz alguma coisa. Eita bom. Vamos dar um Max Revive no nosso Vaporeon. E encerrar-se Paranauê. Rapidinho com o Terremoto. Vamos ver. Ah, mas o Terremoto a gente leva. Ah, o maior de tesorre para tudo, né? O velho golpe de tesorre para tudo. Agora é arriscado. A cidade extrema não foi crítico. O Poreo nível 61. Ih, já era campeão dos campeões com time bonitaço. Por quê? Por que perdi? Você perdeu? Por que quando eu ganho e eu uso item, eu ganho. E você não usa item, você perde. KKK. Agora o professor Carvalho é que me ajudar. Que eu venci novamente a Liga. Venci novamente o meu rival. E novamente eu sou a Mestra Moemon. Aqui é o Hall da Fama. Aí, vamos saborear devagarinho esse momento do Hall da Fama. Nosso time teve uma mudança básica e importante. Que era o Mewtwo. Vamos ver o nosso time. Charizard. Show de bola linda. Dragonite bacaninha. A Raichu, eu adorei o layout dela também. A Vaporã é bem bonitinha, simpática. A Premierip feroz. E a Mewtwo fodona. A Mewtwo é... Olha, te contar. Eu curti a Mewtwo. Tem muitos ruins. Mas a Mewtwo me surpreendeu. Ficou bacana. Aí está a cena. E somos a mais nova B-Mestre em Pokémon. Que ganhamos duas vezes. E encerramos por aqui a nossa série do Moemon Firehack. Eu vou ver se eu localizo a Moemon do Rubi e Safira em Emerald. Para a gente poder começar a brincar também. Certo? A Gold. Teria que ser a Hurt Gold. Mas aí o emulador de Nintendo DS fica meio pesado de início. Então vamos pular uma temporada. Vamos pular uma geração. Vamos para a Rubi. E depois continuamos. Certo? Muito obrigado por acompanhar até aqui, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho